Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo à sede da Procuradoria-Geral em Brasília. O presidente Michel Temer participa da posse da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi. Vamos acompanhar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante. Pelo sol da liberdade, raios fujos, milhão no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em meu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, a graça não te salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce, sem que o famoso céu risonho e límpido. A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as velhas fortes, paves no poço. E o tempo do estrelas, a grandeza, a terra adorada. Entre outras vidas, o Brasil pátria amada. Os filhos deste sol é grande, pátria amada, Brasil. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 O Ecistério Público deve promover justiça Defender a democracia Zelar pelo bem comum E pelo meio ambiente Asegurar voz A quem não a tem E garantir que ninguém esteja acima da lei E ninguém esteja abaixo da lei Cumprimento o Procurador-Geral Rodrigo Janot por seu serviço à nação 41 brasileiros Assumiram este cargo alguns em ambiente de paz e muitos sob intensa tempestade. A nenhum faltou a certeza de que o Brasil seguirá em frente, porque o povo mantém a esperança em um país melhor. Interessa-se pelo destino da nação, acompanha investigações e julgamentos, não tolera a corrupção e não só espera, mas também cobra resultados. Os brasileiros aprenderam o caminho que conduz ao Ministério Público. Há 30 anos, quando tomei posse, poucos sabiam o que faz o Procurador da República. No entanto, nosso protomarte, o Procurador Pedro Jorge de Mello e Silva, já havia sido assassinado por investigar um grande escândalo de corrupção. Para honrar sua memória e dar efetividade ao nosso trabalho, reivindicamos as garantias que o Constituinte nos deu em 1988. No entanto, foi por causa da desigualdade persistente, da ausência de liberdades e do sofrimento cotidiano das pessoas, que reivindicamos também outras atribuições constitucionais, como a defesa da democracia, da sociedade e do meio ambiente, e de zelar pelo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados na Constituição. Estas novas atribuições constitucionais somaram-se ao papel clássico do Ministério Público, que é o de processar criminosos. É preciso desempenhar bem todas estas funções, porque todas são ainda realmente necessárias para o Brasil. Para muitos brasileiros, a situação continua difícil, pois estão expostos à violência e à insegurança pública. Ainda recebem serviços públicos precários, pagam impostos elevados, encontram obstáculos no acesso à justiça, sofrem os efeitos da corrupção, têm dificuldade de se auto-organizar, mas ainda almejam um futuro de prosperidade e paz social. O Ministério Público, instituído pela Constituição de 1988, tem, portanto, a obrigação de exercer com igual ênfase a função criminal e a de defesa de direitos humanos e deve priorizar a atuação de seus membros na medida adequada a resolver problemas graves que inibem o bom desenvolvimento humano, como as elevadas taxas de homicídio, a violência urbana e rural, as falhas na qualidade da escola. E sabemos que a educação de qualidade emancipa a pessoa e rompe o círculo da pobreza e a ausência de serviços básicos de saúde onde são necessários. Os desafios são muitos. Não é possível dizer que será fácil, mas confirmo que os problemas serão encarados com seriedade, com fundamento na Constituição e nas leis, porque cada membro do Ministério Público Brasileiro está pronto e motivado, como sempre esteve, para exercer todas as suas atribuições constitucionais. Estarei com eles e ao lado deles. Não nos têm faltado os meios orçamentários, nem os instrumentos jurídicos necessários para fazer cumprir a Constituição. Estou certa de que o Ministério Público continuará a receber do Poder Executivo e do Congresso Nacional o apoio indispensável ao aprimoramento das leis e das instituições republicanas e para o bom exercício de nossas atribuições. O Supremo Tribunal Federal tem distinguido o Ministério Público com sua atuação fundamentada, respeitosa e republicana, em tudo condizente com a harmonia que interessa aos cidadãos, ao entregar de modo célere a prestação jurisdicional que lhe é reclamada como guardião da Constituição. Em todos os lugares do Brasil, e em temas muito diferentes, há muito trabalho para o Ministério Público. A Constituição nos incumbiu de zelar pela igidez do sistema eleitoral, de coibir a violência doméstica, os crimes no trânsito que ceifam tantas vidas, os homicídios e os crimes de corrupção. No Ministério Público, temos o dever de cobrar dos que gerenciam o gasto público que o façam de modo honesto, eficiente e probo, ao ponto de restabelecer a confiança das pessoas nas instituições de governança. O Papa Francisco nos ensina que a corrupção não é um ato, mas uma condição, um estado pessoal e social no qual a pessoa se habitua a viver. O corrupto, diz ele, está tão fechado e satisfeito em alimentar a sua autossuficiência que não se deixa questionar por nada nem por ninguém. Construiu uma autoestima que se paseia em atitudes fraudulentas. Passa a vida buscando os atalhos do oportunismo ao preço de sua própria dignidade e da dignidade dos outros. A corrupção, diz o Papa, faz perder o pudor que protege a verdade, a bondade e a beleza. Zelar pelo bem comum, prossigo, é uma tarefa grandiosa para o Ministério Público, que é coadjuvada pelo papel que cada cidadão pode fazer por si mesmo e pela integridade do país. É uma tarefa necessária que exige de nós coragem. O país passa por um momento de depuração. Os órgãos do sistema de administração de justiça têm no respeito e harmonia entre as instituições a pedra angular que equilibra a relação necessária para se fazer justiça em cada caso concreto. Temos todos, todas as instituições, todas as autoridades de cuidar da dignidade da pessoa humana. A Constituição não a estabelece apenas como ideal, mas exige concretude em relação a cada indivíduo, pautada pela observância da lei e dos direitos individuais. O Ministério Público, como fiscal da Constituição e das leis, deve zelar pela dignidade de cada pessoa, pois a dignidade humana é essencial para assegurar um futuro de paz no país, e entre as nações. O Ministério Público é guardião do legado civilizatório contido na Constituição. Princípios e normas que asseguram a liberdade do indivíduo também expandem a condição humana para a vida pacífica em sociedade, sustentam o nosso estilo de vida, preservam as nossas tradições e nossos costumes e constituem o devido processo legal. Fomos moldados por diversas línguas e culturas e convivemos bem com as diferenças no Brasil. Esta herança multirracial caracteriza o país e revela nossa humanidade. O Ministério Público zela pelo respeito a estas características, pelos direitos de índios e minorias, pela liberdade de religião e de credo. A cada dois anos, na data da posse, nos reunimos nesta Casa e reafirmamos a nossa esperança de dias melhores para o Brasil e o nosso compromisso como membros do Ministério Público de agirmos com unidade de propósito para fazer a nossa parte, que consiste em cumprir o nosso dever constitucional. É a esperança que renovo agora como Procuradora-Geral da República e como Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e para cujo alcance sei que conto com a firmeza de cada Procurador da República e de cada promotor de justiça do país em seus mais diferentes ofícios. Sob a Constituição de 1988, a nação brasileira tem escolhido construir sua história valorizando a liberdade de expressão e de reunião, apreciando a democracia, repudiando a corrupção e pedindo o reconhecimento de seus direitos. O Ministério Público, como defensor constitucional do interesse público, posta-se ao lado dos cidadãos para cumprir o que lhe incumbe claramente a Constituição, de modo a assegurar que todos são iguais e todos são livres, que o devido processo legal é um direito e que a harmonia entre os poderes é um requisito para a estabilidade da nação. No ofício que ora assumo, o trabalho será cotidiano e extenuante. Precisaremos da ajuda de todos os membros e servidores do Ministério Público, pois a grandeza desta nação tem sido construída de modo árduo e aprendemos que o caminho que leva à liberdade e à integridade tem obstáculos que só podem ser superados com resiliência e coragem. Há novos desafios jurídicos pela frente. Os valores que defenderemos e que definirão nossas ações estão na Constituição. Muito trabalho, honestidade, respeito à lei e às instituições, observância do devido processo legal e responsabilidade são os atributos da cidadania. Neste início de mandato, peço a proteção de Deus para nos momentos em que eu for colocada à prova, não hesite em proteger as liberdades, em cumprir o meu dever com responsabilidade, em fazer aplicar a Constituição e as leis para entregar adiante com segurança o legado que recebo agora e que eu, então, possa dizer, parafraseando a grande poetisa Cora Coralina de meu amado Estado de Goiás, que contribuí para que haja mais esperança nos nossos passos do que tristeza em nossos ombros. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia. Aplausos 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 Com a palavra o presidente da República Michel Temer Eu quero pedir licença a todos para saudar as autoridades que já foram nomeadas em nome da doutora Raquel Dodge e de seus familiares e dizer e dizer a doutora Raquel que foi um prazer imenso ouvi-la dando uma aula no seu discurso uma aula referente aos grandes princípios regentes do nosso país todos eles encartados na constituição de 1988 foi com prazer extraordinário doutora Raquel que eu ouvi dizer que em outras palavras que a autoridade suprema não está nas autoridades constituídas mas está na lei ou seja toda vez que há um ultrapasse dos limites da constituição ou dos limites da lei verifica-se um abuso da autoridade porque a lei é a maior autoridade no nosso sistema não é sem razão que a constituição estabelece que o poder não é nosso mas é do povo não é sem razão que eu ouvi dizer solenemente a necessidade da harmonia entre os poderes e nesse capítulo doutora Raquel entra o ministério público porque ao longo do tempo eu examinei com muita detença a constituição federal e verifiquei que na verdade são três os poderes nominados na constituição mas não há dúvida alguma de que o ministério público igualmente tem todas as características de um poder do estado eu me recordo que há muito tempo algum tempo atrás quando eu era procurador-geral doutor Roberto Gurgel a ministra Carmen Lúcio eu tive presidente Carmen Lúcio eu tive oportunidade a honra de ser convidado para falar um pouco sobre a estrutura do ministério público numa convenção de procuradores da república no Rio Grande do Norte e lá tive oportunidade mais alongadamente de demonstrar pelo texto constitucional que as características do ministério público são as mesmas dos demais poderes do estado e eu relembro que tive o prazer de no meu primeiro mandato de deputado federal integrar a subcomissão do ministério público e da magistratura e teve oportunidade de trabalhar pela evidentemente pela autonomia de ambos os órgãos na convicção mais absoluta dos serviços que o ministério público prestaria ao país ao lado da magistratura quando eu a ouço dar reitero esta aula eu digo interessante para mim uma honra extraordinária poder dar posse a esta figura do mundo jurídico que é a doutora Raquel porque nós todos sabemos os que aqui estão sabem dos atributos da vida profissional do trabalho desenvolvido pela procuradora-geral Raquel Dodge ao longo do tempo portanto este é o primeiro pressuposto que me faz extremamente honrado por dar-lhe posse mas o segundo passo não quero quero registrar mas não de passagem veja que é é a primeira mulher a ser procuradora-geral da república ao lado hoje da doutora ao lado da presidente da corte suprema ao lado da presidente do superior tribunal de justiça ao lado da advogada geral da união portanto exercem todas funções fundamentais no nosso sistema e todas elas têm uma mais absoluta convicção já ouvi a doutora a presidente Carmen Lúcia a doutora Grace enfim todas a presidente do STJ e sempre sempre percebi esta este apreço pela constituição aliás quando vossa excelência se refere à dignidade da pessoa humana é interessante notar que é um dos fundamentos da república federativa do Brasil logo no artigo 1º da constituição está como um dos pressupostos da república federativa do Brasil a preservação da dignidade da pessoa humana de modo doutora Raquel que são muitos os atributos que enaltecem a procuradoria geral da república na medida em que vossa excelência ao lado de todos os seus anteriores fizeram pelo ministério público e pelo Brasil portanto eu quero nesta cerimônia render minha homenagem a senhora ao ministério público e a todos que aqui estão doutora Raquel eu vejo o número quantitativo e qualitativo extraordinário daqueles que estão neste plenário certas e seguramente muitos guiados pela amizade que lhe dedicam mas a grande maioria penso eu pela admiração que também lhe tributam de modo que ao fazê-lo eu quero mais uma vez cumprimentá-lo cumprimentar a todos pedir desculpas a doutora Raquel teve uma delicadeza ministra Carmem Lúcia extraordinária comigo porque marcou a posse para as oito horas tendo em vista um compromisso que logo mais adiante eu terei de modo que quero agradecer também essa delicadeza pessoal e institucional que sua excelência teve como presidente da república reitero a minha honra em dar-lhe posse e peço a todos que dêem mais um caloroso aplauso a nova procuradora-geral da república senhoras e senhores está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo de Brasília a participação do presidente Michel Temer na posse de Raquel Dodd que assumiu o cargo de procuradora-geral da república substituindo Rodrigo Janot que deixa o cargo após quatro anos na chefia do Ministério Público Federal em seu discurso o presidente Michel Temer ressaltou que a lei é a maior autoridade no Brasil Temer falou ainda da importância do papel do Ministério Público para o país sobre a nova procuradora-geral ele destacou o currículo de Raquel Dodd e seu apreço pela Constituição Federal outras informações em nossos boletins de hora em hora continue com a gente na NBR a TV do governo federal da TV do governo